Olá, hoje vamos fazer uma receita vegetariana que consiste em almôndegas à base de castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Maranhão ou do Pará. Então, este é o nosso ingrediente de base, possivelmente vocês conhecem, às vezes nem se consegue sempre encontrar nos supermercados, mas pode encontrar também no celeiro e vamos precisar de cerca de 160 gramas, depois de trituradas dá-se cerca de duas chábulas destas. Temos também uma chácula de amêndoas, cerca de 80 gramas trituradas, vamos precisar de uma chácula de leite de soja, passa a publicidade, neste caso serão cerca de 200 gramas, vamos precisar de 3, 2 a 3 colheres de sopa de azeite, uma cebolinha média, 3 ou 4 folhas de manjaricão, se gostarem podem pôr mais um bocadinho, vamos precisar de molho de soja, 3 colheres de molho de soja, depois uma colherzinha de chá de sal, vou já pôr aqui, alho em pó, vão ser uma colher e meia 2 colheres de cebola picada, 2 colheres de chá, vou pôr aqui já separada, temos aqui o sal e a cebola. Então, começamos, vamos precisar também de pão ralado, 4 chábulas, 4 chábulas destas que eu vos mostrei. Eu uso pão integral, normalmente, e depois trituro o pão. Então, para ser mais fácil, eu já coloquei aqui o miolo da amêndoa e da castanha do Brasil, aqui trituradinho, como podem ver, e reservei. Começamos por isto, podem fazer o da vina, podem fazer o molhinho de café e o pãozinho ralado, também já está aqui, as 4 chábulas. Então, depois disto, qual é que é o próximo passo? Vamos começar por triturar a cebola e, juntamente com o manjericão e o azeite, vou colocar aqui o manjericão e 2 colherzinhas de sopa de azeite. Para fazer um leve refogado, até a cebola estar transgúrciada. E podem fazê-lo, claro, ao fogão também. Para mim, é mais prático estar a fazer a vina bim, mas podem fazer o refogado. Então, vamos lá. Podem fazer pausa ao vídeo, enquanto a cebola cozinha. Eu já tenho aqui a cebola transgúrcida, como podem ver. E agora é muito simples. Esta receita realmente é muito simples. Basta apenas juntar todos os ingredientes. Então, se bem se recordam, tínhamos o nosso pão ralado e ao pão ralado, eu vou juntar a cebola, a cebola juntamente com a manjericão. Depois temos a amêndoa e as castanhas do Brasil também trituradas, vou juntar. E depois temos o alho e a cebola em pó, o molho de soja, o sal e o leite de soja. Assim, estouramos tudo muito bem. Para, em seguida, ir fazer as almofas. Vejam bem como eu colher, mas não se preocupem se notarem que a massa está um bocadinho areada, porque quando a moldarem com as mãos, vão ver que ela é muito fácil de moldar. Vamos aproveitar neste momento para ligar o forno a 180 graus. E forrar o tabuleiro do forno com papel vegetal. Vamos começar a moldar as nossas almofas. Então, podem escolher qual é o tamanho que querem. Se notarem que a massa está demasiado ameada, podem juntar mais um bocadinho de leite, que é o que eu vou fazer. Já moldámos as almofas todas, elas ficam assim. Deu cerca de 33. Vou colocá-las agora no forno. E vamos deixar durante 15 minutos. Ao fim de 15 minutos, viramos mais 15 minutos. As almôndegas já estão prontas. Podem ver. Podemos acompanhar com aquilo que quiser. Eu coloquei aqui um bocadinho de cuscuz, rúpula e as nossas almôndegas com oito de tomate. Espero que gostem. E aí Obrigado.